Fala galera, bem-vindos ao canal, fala JC. E hoje pessoal, mais uma vez a gente está aqui no Viva Parque Porto Belo com o engenheiro Renato, tudo bom? Tudo bem, e você Jefferson? Tudo bom, graças a Deus. Tudo bom, isso aí. Hoje pessoal, a gente vai dar um acompanhamento de obra para vocês, dar uma volta aqui, Renato, ele vai se apresentar e falar para vocês, a gente vai dar uma volta pelo bairro aqui para mostrar o andamento das obras, que eu sei que tem um monte de gente querendo ver aí, que o pessoal já me pediu. Isso? Exatamente. Então, primeiramente, agradeço pela presença, pela conversa, acho que é uma satisfação para nós aqui, um orgulho receber você e os seus seguidores aí, e vamos lá, porque tem bastante coisa para a gente mostrar. Isso aí, tem bastante coisa, faz um tempinho que a gente não grava e o pessoal já estava pedindo já, então vamos dar uma volta. É, curiosidade, né? Tem um monte de gente que comprou aí que o pessoal está ansioso. Isso aí, vamos lá. Começando aqui, a gente está na parte da centralidade, certo Renato? Isso? Exatamente. Aqui é a nossa centralidade, né? A gente fala que é o coração do Viva Park. Nós executamos há pouco tempo agora o paver, ele não está 100% concluído ainda até, tá? E aqui é onde a vida vai acontecer, né? Do lado esquerdo aqui vai ser o vértice. O vértice que é bem ali, né? Que o vértice é bem ali. E nesses primeiros lotes aqui, que nós estamos acabando aqui de fazer a preparação da terraplanagem, são os mercados. Legal. Os dois mercados que ficam de fronte aqui. Exatamente. Olha os lagos, né? E olha o parque, né? Legal, né? Aqui, né pessoal, lembrando só, exatamente aqui é a entrada principal do Viva, né? Então, olha só, se a gente gira, por isso que a gente fala que é centralidade, né? Porque realmente é o meio do bairro, né? É o meio do bairro. É isso aí. E tem uma curiosidade aqui, vamos dar uma andadinha ali para o pessoal. Que é só para ter uma noção da dimensão do Viva Parque, né? Quando completar ali mais algumas fases de lançamento, essa avenida aqui, ela vai chegar lá no Pé do Morro. Legal. Que é naquela avenida que tem atrás lá, né? Que é naquela avenida lá, que é Santa Luzia, né? Santa Luzia, legal. Que até dá acesso lá na BR também. Dá acesso lá na BR. O outlet e tudo mais, né? Legal. Então assim, olhando aqui dá para ter essa noção agora do tamanho que vai ser o Viva Parque. E a distância, né? Que tem daqui lá, né? Eu não sei quanto tem, mas deve ter um quilômetro aí, né? Tem mais. Tem mais, né? É, eu chutei um quilômetro, mas dá para ver. Quase dois. Olha só. Quase dois. Lá no Morro, pessoal, imagina. Bem legal. Aqui também é um negócio legal que a gente pode mostrar, né, Renato? Batendo sempre nessa tecla, né? Mas o Viva é todo com cabeamento e infraestrutura subterrânea, né? E aqui a gente já consegue ver isso acabado, né? Que não tem poste, né? Não tem poste. Está tudo aqui embaixo, né? Então a gente pode até mostrar aqui, ó. Essa aqui é uma caixa de energia, né, Renato? Isso, é caixa de energia. Exatamente. Ali tem drenagem também, enfim, né? Drenagem. Então tudo enterrado, né? Tudo é bem legal, né? E inclusive a preocupação nossa é tão grande, né, Jefferson? Que nós procuramos fazer na parte do entroncamento das ruas, onde as travessias elevadas, justamente em pêver, porque se precisar dar alguma manutenção nessa tubulação enterrada, a gente fica com maior facilidade, não precisa rasgar as faltas, etc. Verdade, é bem melhor para manutenção, né? É só retirar, faz manutenção e recoloca. Faz a manutenção e recoloca. Inclusive é mais sustentável também, né? Porque não precisa... você reutiliza o mesmo pêver, né? O mesmo material, exatamente. Legal, perfeito. Aqui também a gente pode mostrar um pouco dessa etapa de finalização da terraplanagem, né? Inclusive vocês estão com a terraplanagem bem encaminhada, né? Você estava me contando, né? Tanto do parque quanto das ruas, isso? É, a parte das ruas, do arruamento, a terraplanagem está 100% concluída. 100%, legal. Foi feita toda a parte de troca de solo e o aterro de conquista, né? Agora a falta, na verdade, nós concluímos só a parte das quadras. Legal, perfeito. Show de bola. Aqui também, acho que um negócio legal que eu queria mostrar para o pessoal é a drenagem que vocês utilizaram. Essa canaleta aqui, ela é uma espécie de... Eu não sei o nome agora, eu quero saber até contigo com curiosidade. Como vocês chamam essa drenagem aqui? Não, ela... Na realidade aqui, ela realmente é um ralo linear, né? É um ralo linear. Que a gente vai fazer aqui, com uma grelha. Aham. É, por quê? Porque essa parte da centralidade, a rua, ela é elevada. Ah, legal. Ela é elevada. Então, os caimentos são para laterais, então não dá para colocar a boca de lobo. Ah, legal. Agora eu entendi. Dá até para perceber aqui, ó. Então ele vai drenar do centro para cá. Perfeito, perfeito. Legal. E daí aqui, corre para a drenagem normal. E ali, daí ela vai para a rede de drenagem. Ficou legal isso aqui. Não é comum a gente ver aí nas obras. Pessoal, a gente chegou agora aqui, junto com o Renato, na parte... Aqui é a parte de transição. Eu posso falar desse nome, talvez? Pode falar. Entre parte 1 e parte 2? A fase 1 e a fase 2, né? Aqui está a fase 1, né? A gente deixou o carro ali, pessoal. E aqui, ali onde vai ser feita a fase 2, né? O ascenso. E essa parte aqui, ele é uma drenagem, isso? Do rio, como que é o nome? Aqui é o rio da vovó. Nós fizemos a transposição do rio, né? Usando essa galeria aí. Ali, pessoal, olha lá. Bem legal. E agora o pessoal está finalizando essa parte, né? De cobrir aqui a galeria, né? Terminando a drenagem, né? De ligar. Aham. E agora está só aterrando aqui onde foi feita essa ligação da drenagem. Legal. Do bairro, a rede do bairro. Aham. Com o... No rio. No rio, né? Legal. Inclusive aqui a gente pode até mostrar também, né, Renato? O gabião também vocês finalizaram, isso? 100% do gabião concluído. Concluído. Até isso é um ponto que a gente veio mostrando desde o início, né, da obra. Que tem muito gabião aqui na obra. Muito gabião. Porque o bairro, ele fica elevado, né? Do nível normal, digamos assim, do que era aqui na cidade. Até aqui a gente pode mostrar, pessoal. Esse é o nível aqui, ó. O nível aqui. Exatamente. E olha só ali embaixo ali o nível lá. Exatamente. Tem pontos que tem até 4 metros, isso? É, até 4 metros. O Viva Park inteiro, ele respeita a cota de inundação justamente para garantir que não vai ter alagamentos no bairro, né? E para poder fazer essa contenção sem adentrar para dentro das áreas verdes, áreas de APP, aí nós executamos o muro de contenção por gravidade, que é o gabião, para poder fazer essa contenção. Legal. Isso é importante, né? Porque preserva aqui, né, Renato? Preserva. Ou seja, a gente tem a rua aqui e já do lado, sem talude, sem nada, a gente tem a área de APP, né? Aqui é uma APP, né? Aham, perfeito. Legal. Tem na área de APP, tem na área de reserva verde também. Tem reservas, né, no meio do bairro, né? Sim. Legal. Ele circunda todo, né, todo o bairro aí possível. Bem legal. Essa avenida aqui, ó. Essa avenida aqui, ela é a continuação da Colombo Machado Salles. Aham. Então, durante a execução da fase 2, nós vamos duplicar ela. Ela vem duplicada, né, lá da marginal da BR-101. Aham. E ela vai fazer um entroncamento com a Avenida Celso, Governador Celso Ramo, bem onde vai ser a futura UPA. Aham. Nós vamos construir também. Legal. Ou seja, vai fazer toda a ligação ali da BR até quase ali na... No Posto Juninho ali. Ah, Posto Juninho. Ah, tá, boa. Posto Juninho. Tá, verdade, verdade. Mas a rua, ela é interessante porque essa rua aqui, ela continua. Aham. E aí sim, ela chega lá no mar. Chega no mar. Essa rua aqui, em linha reta, ela dá lá no mar. Aham. Legal. A gente quer mostrar pra vocês a parte importante, né, Renato, de parte de pavimentação, né, que vocês estão executando aqui, né? A pavimentação aqui, a gente já tem uma evolução física de 38% do serviço de pavimentação da fase 1 concluída. E aqui já tá na fase de imprimação, agora vem a pintura de ligação e o asfalto. Seis quilômetros de meio fio é bastante coisa, né? Ou seja, se a gente dobrar, né, porque são dois lados, aí são pelo menos três quilômetros já de ruas, né? Três quilômetros. Mais ou menos aí, né? Mais ou menos. O pessoal tem uma dimensão de tamanho do bairro, né? É, mas a área total de asfalto, né, do bairro inteiro, ela dá quase 50 mil metros quadrados. 50 mil metros quadrados. De asfalto. De asfalto, né? Isso. Legal. Aqui, inclusive, tá pronto, né? Como você falou, só receber o asfalto acima, né? Agora é pintura de ligação e o asfalto. Ali dá até pra ver bem também, pessoal, ali a parte da drenagem, ela fica um pouquinho acima, né? Depois o asfalto vem e a gente já fica no nível aí pra ficar niveladinho perfeito, né? E aqui vocês vão perguntar, Tabi, por que que aqui não tá assim igual ali? Aqui é porque é paver, né? Isso. Aqui é aquele que eu comentei anteriormente, né? Que é o entroncamento das vias, onde a gente, nós fazemos em travessias elevadas em paver. Em paver, né? Aí, além dessa vantagem, né, de uma manutenção, né, caso seja necessário no futuro, também facilita também a parte de mobilidade urbana, né? Legal. Porque os cadeirantes, né, a pessoa que tem mobilidade de locomoção, ela não precisa descer pra fazer a transposição das ruas, né? Ela já tá no nível. No nível da calçada. No nível da calçada. Legal. É bom pra acessibilidade, né? Exatamente. Mais um ponto forte aqui do Viva, né? Isso aí. Show de bola. Pessoal, pra finalizar o vídeo, a gente tá aqui e a gente quer falar pra vocês um pouco sobre essa parte aqui, né, Renato? Da parte desse tubo, ele é chamado de tubo PAD. Exatamente. Que tem a ver com a sustentabilidade do Viva Parque. Perfeito, Jefferson. A sustentabilidade é uma bandeira que a gente levanta aqui na Vulcan, né? Quando a gente pensa do impacto da construção civil a nível mundial, os números eles assustam um pouco, né? Porque 40% do resíduo sólido e do CO2 gerado no mundo é proveniente da construção civil, cara. Sim. 75% de tudo que é extraído do meio ambiente também é utilizado na construção civil. Então, imagina o impacto de... A nossa responsabilidade da construção civil para o meio ambiente, né? Então, aqui no Viva Parque foi optado em usar materiais que causassem o menor impacto possível na natureza. E esse tubo de PAD aqui, que é um tubo de alta densidade, ele é um material que vem pronto, né? Então, assim, evita geração de resíduo. Na hora de trazer o material também às viagens, os fretes, ele vem em uma quantidade muito maior. Na hora de executar, a produtividade dele é muito maior, então gasta menos horas de máquina e com isso emissão de gases na geração de gases. Então, tem uma série de... Cada detalhe aqui no Viva Parque, ele é pensado não só pela qualidade, mas também para sustentabilidade. Legal. Esse aqui é o melhor hoje que a gente pode dizer assim, empregado aqui em tipo de obra de urbanismo, né? É o melhor. É o melhor em caso de drenagem. Até aqui é legal de ver que a gente consegue ver que ele vem um dentro do outro economizando essa parte do frete. A gente estava comentando, né? Você consegue trazer vários diâmetros junto, né? Comparando com o sistema convencional, que é de concreto, imagina a diferença que é uma carga de tubo PAD com uma carga de tubo de concreto. Legal. Além da hora de execução, quebra, gera resíduo, né? O resíduo gerado aqui no Viva Parque é muito baixo. Sim. E além de ser reciclável, né? Reciclável, né? E esse aqui ele tem praticamente perdas que zero, né? Porque ele... Você não tem essa questão de quebrar na hora da instalação, enfim. E o que na verdade tem, às vezes, a perda que tem é reciclável. Então... Legal. Perfeito. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, então. Queria agradecer. Obrigado, tá? Por acompanhar aí a gente nesse tour aqui pelo Viva. E convidar o pessoal, né? Importante. Se quiser vir conhecer. A loja funciona aqui todos os dias, né? Aqui na frente. Exatamente. E precisar falar também por telefone, enfim, o contato é aqui embaixo, certo, né? Perfeito. O agradecimento é nosso, né? É sempre um prazer te receber aqui. Obrigado. E poder ter essa oportunidade de passar pro pessoal aí o andamento aqui da nossa obra. Legal. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembra de deixar seu comentário aqui embaixo também, mandar pros amigos, né? Enfim, compartilhar, se inscrever no canal. Também segue as redes sociais da Vocan aqui, Viva Parque. Tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Obrigadão. Valeu, gente. Até a próxima. Obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu. Obrigado. Valeu. E aí